Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Ficar para trás hoje é literalmente morrer É perder a relevância Qualquer empresário que não seja extremamente dinâmico Para fazer uma leitura do que está acontecendo Ele é um candidato a ficar E acompanhar uma mudança Que ele perdeu o momento Então você concorda comigo que 60 anos e idoso Tem muito a ver não né Não definitivamente não Em especial para você pela energia e pelo vigor que tem Muito obrigado Definitivamente não Sem dúvida Eu vejo que A pandemia ela trouxe uma série de lições E quem fica achando Que era só um vírus Talvez fique para trás mesmo Na sua opinião Jeremias Quais são as principais mensagens No ambiente do trabalho Que teve mudanças Significativas aí Que as pessoas tem que olhar de uma outra forma O próprio processo de digitalização das empresas Não é apenas a questão do mundo digital É a questão do empresário perceber Que cada vez mais a estrutura física que ele tem Não é determinante para a decisão de compra do cliente Todo recurso que durante muito tempo Foi imobilizado em estrutura física Que fez com que muitos empresários Inclusive se endividassem Elas tem pouco relevância Quando a própria equipe Além de não ir na empresa mais O cliente também não vai Então o que ele precisa fazer É aperfeiçoar na experiência do cliente Desde software de gestão Desde aplicativos Desde uma entrega melhor Uma comunicação mais assertiva Do que necessariamente uma estrutura Que a medida que o tempo for passando Demonstra-se que não foi apenas uma mudança provisória Foi uma mudança definitiva E sem possibilidade de retorno Como várias Que foram provisórias Mas se tornaram definitivas Mais ou menos assim Então fechou a porta em 2019 Trancaram Jogaram a chave fora Em 2020 Reabriram tudo Tudo novo Tudo diferente Tudo mudado Eu diria que fecharam a porta Para um conceito de negócio Que não existe mais Fecharam a porta Para um modelo de negócio Onde o dono achou Que aquilo que o trouxe Até ele tinha garantido O resultado para frente E não garantiu Fecharam-se as portas Para qualquer dono Que acha que Ele está garantido Que a rede está armada E ele pode desfrutar Definitivamente não Fecharam-se as portas Para um dono Que não evolui Evolui rápido Evolui inclusive Na capacidade de liderança E de gestão Para que ele possa trazer Pessoas tão boas Quanto ou melhores do que ele Qualquer líder Que se acomoda E não prioriza Pessoas que se preocupem Com a construção Da marca dele Até conversarmos Há pouco na entrada Com o Kiko Qualquer pessoa Que trabalha com você Contribui para a formação Da sua marca E aí você tem E aí você tem Enquanto gestor Ser muito criterioso E pouco tolerante E muitas vezes Torna-se permissivo Aceitando muitas fragilidades Aí né Jeremias Sei a sua opinião Do Clemente E todos aqui Mas assim Marketing digital Essa assessoria No mercado Pelo menos na minha opinião É muito deficitária Né Eu acho que Falta ainda Você ter uma estrutura De apoio Ao ambiente De empreendedor Como é que você vê isso aí Peter Druck Dizia que Quanto mais você Investir em marketing Menos você vai investir Em vendedores Que eu digo O Google e o Netflix Que não precisam de vendedores O problema é Que tipo de marketing Eu vou investir O problema é Eu não invisto Diretamente no marketing Eu invisto em profissionais Que fazem o marketing Mas o quanto Esses profissionais Estão aptos Fazer uma apresentação Para impressionar Quem o contrata Qualquer um faz Mas a partir do momento Que ele é contratado E ele entra na fase Da entrega É que muda É aí que está a grande diferença É o quanto ele se compromete Com a sua marca E continua evoluindo Para entregar É o quanto ele zela Pela marca que você construiu Muitas vezes Abrindo mão de noites A fios De tempo com a família Colocando um patrimônio Se endividando E o quanto esta pessoa Valoriza isso Entendam Uma pessoa que foi Doutrinada de alguma outra maneira Uma pessoa que tem Uma visão distorcida do mundo Uma pessoa que se incomoda Com o sucesso do dono Da empresa Ele não vai ser o melhor parceiro Que você tem Por mais apto que ele seja Porque ele vai te sabotar E ele não vai entregar O conhecimento dele E eu quero chamar Para esse papo aqui O Lai Moreno Que é especialista Em informática Aqui na rádio Ele comanda bem Essa parte Lá vem Lá vem Lá vem Quando o Clemente Começa assim Eu já sei que tem Experiente também Experiente Obrigado Elogiar muito Mas é verdade O Lai é uma pessoa Que ele vive esse mundo Da tecnologia O mundo digital Manja muito sobre isso O Lai vem para conversa Junto também Acho que da verdade Até porque eu acho O seguinte O que aconteceu Os empresários Lá no passado Em razão da preocupação Com o mercado Econômico De ter o dinheiro Para pagar o funcionário De ter o dinheiro Para pagar o imposto De cuidar da família Cuidar dos filhos Dos netos Enfim Ele vem naquele Rítimo maluco Não tem tempo Para pensar Com a pandemia Ufa Segura a onda Respira fundo E vamos em frente É minha opinião Meio que por livre Espancada a pressão O pessoal teve que Reduzir o ritmo Isso aí infelizmente É verdade Agora Jeremias Eu acho que pelo que Você estava falando É uma coisa que eu já ouvi Numa outra empresa Que eles chamam De senso de dono Acho que o funcionário Ou o colaborador Ele tem que ter Esse senso de dono Senão ele não vai conseguir Agregar E um outro ponto Que eu vejo Aí você me ajuda Até nesse sentido A gente sempre teve Dentro da nossa equipe A concepção de que Se nós temos um empresário Que tem a possibilidade Que tem o dinamismo Enfim Que tem aquele talento Para investir Que não é todo mundo Que tem A gente sabe que isso é um fato Quantos que a gente vê Por aí infelizmente Que saem para fazer investimento Para criar um novo negócio E a coisa não vai para frente É uma questão de talento Isso aí a gente nasce Com ou nasce sem Não tem muito o que fazer Nesse sentido Você acredita também Que o funcionário O colaborador Poderia ver isso Como se o meu patrão Está indo bem Beleza Eu também vou bem Meu emprego está garantido Meu salário está garantido Isso acontece hoje ainda Porque eu vejo Que essa geração mais nova Os millennials E companhia limitada Eles têm uma outra postura Em relação à empresa Como é que você avalia Essa situação de hoje Realmente está por aí mesmo O pessoal mais novo Não tem assim Tanto engajamento Mais ou menos assim Se meu patrão está tendo bem Que mal tem Sem dúvida alguma Eu lembro que tem um amigo meu Que fez um comentário Uma vez A respeito do diretor dele Que chegou como a BMW E aí todo mundo Nossa BMW Que não sei o que Ele falou Tá, mas vai ver Quanto que foi o faturamento Da empresa esse mês Então acho que é mérito dele De ter conseguido Aquele faturamento E acaba refletindo Para todo mundo Principalmente num momento Como esse E só pegando um gancho Antes do Jeremias responder Quer dizer A juventude de hoje Ela quer chegar no ápice Da noite para o dia Não quer mais construir De grau a degrau não Essa ansiedade E aí vem a experiência Já quer entrar na empresa Como diretor Não como Não, não quer A BMW já quer no segundo mês De trabalho Eu gosto muito De uma máxima Que diz que Faça primeiro Aquilo que Quando feito Garante o resto E quando não feito Arruina o resto E o que é que garante O sucesso de uma empresa Hoje São as pessoas Que compõem a empresa A sua empresa Jamais será maior Mais competitiva Mais inovadora Do que a capacidade Individual das pessoas Que compõem a sua marca E o grande Uma grande parte Dos empresários Falha Quando ele acredita Que apenas o talento Dele será suficiente E ele abre mão De um conhecimento técnico Que dá uma ideia Muito melhor Da gestão de um negócio E esse conhecimento técnico Não é apenas no marketing Esse conhecimento técnico Em todas as etapas Da gestão Em especial do financeiro Da parte de TI Mas também da parte de RH Não dá mais Para delegar RH Para não conhece Muitas vezes Para quem não conhece As dores de ser empresário Tudo que você compromete Numa empresa Que às vezes Se o sucesso dela Não for perene E não continuar Num mundo de incertezas Vai custar a paz Da sua família E muitos que não tem Estrutura emocional Pode custar a própria vida E nesse momento de fraqueza Tiram dos filhos Acreditando que eles Não devem sofrer Então não dá Para confiar apenas Em talento Você tem que ter dados Você tem que ter números Você tem que ter critério Para contratar Você tem que ver o histórico Porque se é uma pessoa Que não investia nela Se é uma pessoa Que não se aperfeiçoava Você pode até pagar Custo de motivação Você vai ter um inapto Um relaxado Alegre e motivado Por dois, três dias Mas ele não entrega Ele não tem congruência Com a própria decisão dele De entrar numa empresa Para tornar essa empresa Mais competitiva Você não contrata alguém Para compor um quadro Na sua empresa Você contrata alguém Para tornar a sua empresa Mais competitiva Para oferecer uma experiência Melhor para o cliente Desde que ela consiga Ser mais competitiva Do que o seu concorrente E nós estamos em um mundo Que eu recomendo Que todos os empresários Entendam mais O que quer dizer Esse mundo VUCA Esse mundo de incerteza De volatilidade De dubidade Onde você não sabe Quem tem a verdade E a verdade muitas vezes Vem distorcida Mas tem uma verdade Que não vai falhar Se a sua empresa Fracassar dívidas São noções É isso aí Não tem jeito Jeremias Agora pegando do outro lado Só para complementar Toda história Tem sempre dois lados O empresário Ou o investidor Ele também Levando em consideração Esse cenário Que você está colocando Ele deve valorizar A equipe dele Quando ele tem profissionais Que são engajados Que realmente acreditam Na marca Então ele também Tem que ter uma mudança De postura Nesse sentido A gente volta Principalmente no rádio A gente brinca isso A gente está retornando Hoje ao comunicador E não apenas ao locutor E eu acho que O mercado de forma geral Também tem isso Então o investidor O empresário Também quando ele tem Uma equipe boa Ele tem que valorizar Essa equipe Até para que ela Permaneça com ele E você responde Depois do intervalo Pode ser Pode De volta aqui Hoje com Jeremias Rodrigues Que é diretor Do curso Magna Especialista em transformação Empresarial E ainda o proprietário Da Jeremias Imóveis De alto padrão E o Kiko Savai Inclusive a resposta Pergunta do Eloy Sobre valorizar a equipe E também mudança De postura Antes disso O Kiko No intervalo aqui Fez uma brincadeira Que é muito séria Aquele funcionário Mal humorado E alguém que está Cumprindo pena Eu acho o seguinte Às vezes você vai ser Atendido por uma Determinada pessoa E pode ser um médico Um advogado Um dentista Um balconista Quem quer que seja E você percebe Uma má vontade Muito grande E a impressão que dá É que aquela pessoa Está cumprindo uma sentença Judicial para trabalhar Isso traz uma energia Ruim para o negócio Fica no ar E ajuda a derrubar a empresa Se não está bem Pede demissão Tem que ter a coragem De mudar De sair Mas não atender mal Aquele Se preso Uma pessoa mal humorada Gente É pior do que o incompetente Verdade Eu prefiro uma pessoa Que você possa ajudar Treinar Trabalhar Do que aquela pessoa Que está carregando energia É isso aí Lembrando que o cliente Não vai dizer Que aquele funcionário Atendeu mal Vai dizer que a empresa Atendeu mal É a sua marca Que paga por isso Quando o Eloy Comentou a respeito De pessoas talentosas Eu acredito Que pessoas talentosas Têm uma dificuldade Muito grande Trabalhar com líderes Medíocres Tem esse lado também A gente enquanto dono Vivendo muito com empresários A gente tem muito Essa visão corporativa Mas quando você consegue Trazer uma pessoa talentosa Que se preocupa com a empresa Que cresce Que evolui Que contribui Que te provoca Para evoluir É importante que o dono Também dê liberdade Para essa pessoa atuar Poucas coisas São mais prejudiciais Para uma pessoa talentosa Do que um líder medíocre Que sufoca o talento Dessa pessoa Que traz para si Toda a glória E das conquistas Sem lembrar Que a empresa Só existe Em função das pessoas Que ele conseguiu trazer Ao mesmo tempo Que pessoas Podem ser uma ameaça Para a sua empresa Se elas não estiverem comprometidas Em especial Se o dono Não tiver uma cultura Organizacional Que permita Essas pessoas Realmente colocar o talento Para atuar Você perde muito Porque você vai perder Pessoas talentosas E como dá trabalho Formar uma equipe De gente talentosa Então evolua Evolua enquanto líder Cresça também enquanto líder Para que você não tenha O seu ego machucado Por ter gente Que te comprometa Que te obriga a evoluir Que te obriga a crescer Quando tem um empresário Nessa altura O Jeremias Que ele está esgotado A empresa não está decolando Ele não sabe mais O que fazer Quando que é a hora De ele parar E reavaliar A sua empresa Reavaliar a sua equipe E buscando alternativas Lá fora ou não Como é que funciona Na sua visão sobre isso Essa avaliação Ela é constante Independente do tamanho Da empresa O dono Ele não pode abrir mão De ver mais Ver mais longe E ver antes Só que quanto maior A empresa Quanto maior o número De pessoas que ela impacta E quanto maior Carteiras assinadas CLT ela tiver Maior tem que ser A capacidade de ver mais De ver mais longe E de ver antes O Eloy O Eloy colocou Essa questão De você reconhecer O funcionário Sim Que eu acho que Isso é fundamental E muitas vezes Até com pequenas Participações Dentro da empresa Para que isso Também seja Transformado em motivação Agora o que eu tenho visto É que o empresário Aquele que vinha Naquela caminhada Ah sempre deu certo Vou fazer assim Na minha opinião Isso é um grande risco E um outro ponto É até Que momento Você consegue ir sozinho Na sua empresa Ou é hora De fazer uma fusão Ou é hora Para encarar Esse mercado Porque a gente tem visto Grandes marcas Fazendo fusões E não é porque o cara Quer ser amigo Do concorrente Ou vamos é longe Daquilo De repente o cara Tem uma grande empresa Ele está desanimado E ao invés de fazer fusão Se juntar a uma outra empresa Ele fecha Fecha Porque não tem competência Para enxergar Que a empresa dele É lucrativa Falta apenas um detalhe Uma parceria Quer dizer Criar um ambiente De somar esforço Porque eu acho que hoje A grande mensagem Que a gente tem visto É assim Sozinho Ninguém mais chega Em lugar nenhum E você contrata pessoas Exatamente Para que os seus braços Se ampliem Para que você possa Atender mais pessoas O grande problema É quando você Não tem um método Quando você não tem clareza De como é o processo De atendimento Do seu cliente E aí Por não ter esses critérios Cada pessoa Que for atendida Por um profissional diferente Vai fazer uma leitura Diferente da sua empresa Então é hora do dono Também revisar Qual é o objetivo Da empresa dele Que tipo de experiência Ele quer proporcionar Porque uma vez Que ele mesmo Enquanto dono Tem a clareza E pare de preocupar-se Apenas com o lucro Que muitas vezes Não vem Exatamente por essa preocupação De não atender bem Esses clientes É um pouco mais complexo E aí ao mesmo tempo Qual é o momento De parar Quando você pergunta Clemente O momento de parar Na verdade Você tem que antecipar isso Porque quando você Não tem clareza disso Às vezes Você vai ficar Dez, quinze, vinte anos Para voltar ao estádio Que você estava hoje Então qual é o momento Aquilo que precisa ser feito hoje Uma leitura Com muita precisão Dos números Da sua empresa E o caminho que ela tem Se não for feito mudança E muitas vezes Pode partir sim Para um joint venture Para uma fusão Para uma parceria Aliás A pandemia Mutou isso O Jeremias Muita gente Fechou as portas Porque realmente A coisa Chegou no ápice Do problema E o cidadão Não aguentou Teve que Encerrar a sua empresa E avalia o seu modelo De negócio Se é um negócio Linear Se é um negócio Com um crescimento Cada vez mais limitado Você vai continuar insistindo Num modelo de negócio Que quando muito Vai garantir a sua sobrevivência Mas às vezes ele não enxerga Ele não tem essa visão Como ele faz Para poder amenizar isso aí Cerque-se de pessoas Que te provoquem A fazer uma leitura Do que está acontecendo No mercado Tira um tempo Para pensar Nas consequências Das decisões E do seu modelo De negócio Porque se ele Vai ficar obsoleto Se ele já não oferece Uma boa experiência Esquece Daqui a pouco Só para vocês terem uma ideia Nesse momento Algumas das maiores empresas Da construção civil Do Brasil Empresas bilionárias Não existiam há sete anos E elas estão fazendo Com que muitos modelos De negócio Se tornem completamente obsoletos Ultrapassados Elas não terão mais relevância Então se eu não entendo isso Não é transformar Minha empresa em um unicórnio É perceber De que maneira Eu posso evoluir No meu modelo de gestão No meu modelo de empresa Eu acho que é a velocidade Da mudança, né? Você achar que fazia certo E vai dar sempre certo Desse jeito Definitivamente não É verdade Porque hoje A velocidade da mudança É o brinco Em tudo, né? Até para criar os filhos Até o comportamento Esses dias eu fui comprar Jornal de papel Na banca A minha filha Estava no carro E falou Não, não acredito Você vai entrar Com papel de jornal Aqui Ou seja Eles não sabem nem O que que é Exato É uma mudança De comportamento Que a gente tem que entender Gente, olha que coisa interessante Ao mesmo tempo Que você tem que estar Atento a essas mudanças Brutais Você não pode perder A consciência Do momento presente Há pouco tempo Eu estava vendo Uma pessoa que foi convidada Para a comemoração De uma data especial Do Abílio Diniz E ele trouxe vários notáveis E um dos notáveis Foi falar sobre um tema E eu fui pesquisar Sobre o que cada uma Daquelas pessoas Estava contribuindo Num momento tão importante Da vida do Abílio Diniz E uma das pessoas Falava sobre maturidade E o meu conceito De maturidade mudou Quando eu li O que essa pessoa disse Ela disse Maturidade é a capacidade De compreender Que o único momento Que existe É o momento presente Qualquer outro momento Não existe Ou você tem consciência Disso rápido Vai sempre se arrepender Do que não fez Do que deixou por fazer E boa parte dos problemas Vem por aquilo que não fez De maneira correta E não encerrou Quando deveria ter encerrado Ou pela ansiedade Do que vai ver Que você não constrói Por não viver O momento presente E ontem Ao sair da academia Que eu levo meu filho Terça e quinta Às dezenove horas Eu me vi ouvindo Um programa Que por sinal Está associado a essa rádio Que é a Jovem Pan E o meu filho atrás Eu falei Caramba Para com isso Maturidade Eu falei Filho aí Como é que foi o retorno A aula Eu falei Aquele era o momento presente Que eu tinha Para curtir o meu filho Se eu não tenho consciência Disso Eu deixo de viver Um momento que eu não vou ter mais Que é o momento presente Com ele E tantas outras coisas Que a gente deixa passar É uma aula né o Kiko Uma aula Ainda mais filho né Para fechar com você Kiko O nosso amigo esgotou Infelizmente É muito curto o tempo E a gente tem que Cumprir o horário né Lóia E qual a sua formação acadêmica Jeremias Com a beleza Eu vim de Rondônia Para cá Você não era nem nascido Em 87 Para fazer teologia Depois eu fui fazer psicologia Depois eu fui fazer psicologia Fui fazer direito Fui fazer marketing Fiz alguns MBAs Eu gosto muito de estudar E hoje mais do que qualquer certificado É o processo de você Continuar evoluindo Isso é o que mais importa hoje Bom prazer ter aqui Sucesso você Kiko muito obrigado Bela entrevista Um prazer mesmo Aqui é sempre muito conteúdo Sempre aprendo aqui nas entrevistas Bom dia aos ouvintes Aos amigos aqui do estúdio Obrigado Clemente Obrigado Jeremias Obrigado Um prazer Um abraço em todos Um abraço em todos nós